Olá, muito bom estar com vocês. Hoje eu escolhi um tema poético. As pessoas comentaram muito sobre a crônica no domingo e tem uma frase na crônica, né? A crônica, ela tem uma, quase que uma homenagem a Machado de Assis, a Maria Callas, a poética dos cotidianos, a um gato numa janela e a frase é a lua não autoriza a escuridão. Então, esse, claro que é uma metáfora, né? Por que a lua não autoriza a escuridão? Porque, na verdade, todos nós passamos por momentos de muita escuridão na nossa vida, dentro da gente mesmo, né? Ninguém é ingênuo de achar que a vida é fácil, que a vida é simples, por isso que Guimarães falava sobre os fortes, por isso que Euclides da Cunha falava sobre os fortes, o sertanejo é um forte, né? O brasileiro é um forte, o ser humano precisa ser forte. E essa força tão necessária, tão essencial, faz com que eu perceba que, muitas vezes, em noites traiçoeiras, em noites intermináveis, alguma coisa aconteça depois. Quando eu tenho a paciência necessária para esperar os fatos mais dolorosos da minha vida, talvez eu seja, inclusive, capaz de aprender com esses fatos mais dolorosos da minha vida. Tem uma frase do Jung, e eu queria começar a refletir com vocês com ela, porque a gente está num momento ainda de muita dor, né? Chegando quase 400 mil mortos, e esses mortos têm uma face, têm uma história, têm uma família. Ontem uma amiga que eu amo muito me ligou para falar que uma pessoa que trabalhava com ela, e que eu amava também, a Elna faleceu de Covid, né? Trabalhava com ela há 38 anos, cozinhava, eu já postei várias fotos com ela. Uma mulher de um sorriso lindo, uma energia linda, né? E a gente vai vendo essas despedidas que são tão dolorosas, um momento tão complexo da humanidade. Nós já tivemos outros momentos complexos também, momentos muito dolorosos. A peste negra, na época, ela dizimou dois terços da Europa. Foi uma coisa assustadora, né? 25 milhões de pessoas morreram só na Europa. E é tão interessante que naquela época, como a comunicação era muito diferente, né? Os chineses, os indianos, a Índia, que hoje vive um momento difícil também na pandemia, nem souberam dessa peste. Hoje o mundo está mais conectado, então, ao sabermos mais, nós também sofremos mais. Ao nos conectarmos mais, nós corremos mais riscos. Mas, nessas noites traiçoeiras, nessa escuridão que às vezes nos preenche, sempre há algum ensinamento. Eu tenho que sair dessas situações mais inteiro, mais íntegro, melhor do que eu entrei nessas situações. Eu tenho um amigo também que eu amo muito, né? Que também estava com outro amigo doente, que agora está melhor. E ele me disse uma frase tão bonita, né? Quando o seu amigo, né? Diz pra ele, você não pode chegar perto de mim se não sabe o que eu tenho. Falei assim, eu sei o que eu tenho por você. Eu tenho amor por você. Eu quero cuidar de você. Então, nos momentos, às vezes, em que a noite é muito escura, você tem uma lua que não autoriza a escuridão. Você tem uma lua dentro de você mesmo. Você tem uma força dentro de você mesmo, que faz passar por esses momentos tão dolorosos e prosseguir. Olha o que Jung dizia sobre isso. As coisas, os transtornos, a doença, não surgem por acaso. Desculpa. As crises, os transtornos, a doença, não surgem por acaso. Eles nos servem como guias para retificar uma trajetória, explorar novas orientações, experimentar um outro caminho de vida. Então, veja. Crises, transtornos e doenças, eles não surgem por acaso, na visão de Jung. Eles me ajudam a retificar a minha trajetória. Quantas vezes pessoas que passaram por momentos difíceis numa doença e, a partir daquela proximidade com a morte, pessoas que tiveram em situações difíceis num hospital, a proximidade da morte me fez ser uma outra pessoa depois. Me fez ter uma outra dimensão diante da vida, dar um outro valor para a vida, compreender o significado da vida, o sentido da vida. As minhas trajetórias são retificadas pelas minhas crises, pelas minhas doenças. Às vezes é uma crise profissional. Às vezes é uma transformação que acontece dentro de mim mesmo e que me ajuda a ficar num patamar muito diferente daquele que eu estava. E naquele momento eu tive medo. Às vezes é uma crise numa história de amor. E, de repente, aquela crise, aquele momento tão doloroso em que você se sentiu trocado, trocada, abandonado, colocado de lado, de repente você encontra uma outra porta de amor na sua vida e você fala, meu Deus, eu perdi tanto tempo numa história de amor sem amor. Agora eu sei o que, de fato, é ser valorizado, é ser amado. Às vezes a crise é com a mesma pessoa. Uma pausa numa relação faz com que você volte de uma outra maneira, compreendendo a força que o outro pode ter na sua vida e a força que você pode ter na vida do outro. A lua não autoriza a escuridão. Nós não temos o direito de autorizar a escuridão na nossa vida enquanto nós estivermos vivos. Tem um outro amigo meu, numa empresa, que faleceu o primeiro funcionário de Covid. Ele ia fazer uma live com funcionários, aí ele ligou para mim para pegar algumas ideias do que dizer. Eu falei, seja o mais humano que você puder. Viva essa dor. Você não gostava dele? Muito. Ele falou, é a pessoa mais próxima que eu perdi. Está doendo em mim. Eu falei, diga exatamente isso. Dê um nome, dê uma história, dê uma trajetória, dê um sentimento a essa despedida. Aquilo que você está sentindo, mostre essa autenticidade, essa dor de perder alguém que até ontem estava com você e que não está mais. E as dores, minha gente, elas vêm, como falando da morte por causa da pandemia, das doenças, mas cada um sabe onde dói mais em si mesmo. A dor do desemprego, a dor do abandono, a dor da humilhação, a dor do se sentir inferiorizado em relação a alguém que faz questão com que você se sinta inferiorizado, a dor de não ser compreendido, a dor de ser injustiçado. Para mim, essa é uma das piores dores que o ser humano enfrenta, a injustiça, injustiça. Alguém trabalha numa casa, aí a patrou ou o patrão cisma que aquela pessoa pegou alguma coisa e aí vai dizendo assim, conte a verdade, diga o que é. E aquela mulher ali, com uma dor na alma, dizendo, eu jamais pegaria alguma coisa da senhora, eu jamais faria isso. E às vezes a patroa ou o patrão acha depois, ah, desculpa, já achei. Desculpa, desculpa. Você diminuiu uma pessoa, você pisoteou uma pessoa, você estraçalhou uma pessoa. Mas também é um momento de crise, que talvez eu, que estou trabalhando ali, eu devesse pensar se é ali que eu quero estar na minha vida, se é ali que eu quero continuar. Como é que eu ressignifico a minha vida com coragem de dar passos fundamentais, mesmo diante de uma noite escura. A lua não autoriza isso. E a lua, a lua está dentro da gente. Aquele poema lindo do Fernando Pessoa, né? Para ser grande sem ter, nada ter ou exagero ou exclui. Ser todo em cada coisa, põe quanto és, no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Mesmo nesses momentos de despedidas, despedidas, de dores, de brigas políticas, de insanidade, de discursos de ódio. A gente tem coisas de todos os lados. Desse bombardeio das redes sociais, de julgadores, de acusadores. Você nem conhece o outro, o outro está xingando por causa de alguma opinião que você deu ali, um destruindo o outro. Mesmo diante de tudo isso, diria Fernando Pessoa, essa lua tem que viver inteira e alta para que ela esteja inteira em cada lago. A lua brilha nos lagos diferentes porque ela está alta. Se ela tivesse uma baixeza, ela não brilharia em lugar nenhum. Se eu comungar de uma baixeza na minha vida, eu não vou brilhar em lugar nenhum. A lua não autoriza a escuridão. Eu escolhi duas músicas aqui para a gente comentar hoje. Uma é uma música que é deslumbrante, um deslumbramento que é uma música, a versão é do Chico Buarque, que diz sonho impossível. Sonhar mais um sonho impossível. Lutar quando é fácil ceder. Vencer o inimigo invencível. Negar quando a regra é vender. Sofrer a tortura implacável. Romper a incabível prisão. Voar num limite improvável. Tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão virar esse mundo, cravar esse chão. Não me importa saber se é terrível demais, quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz. E amanhã, se esse chão que eu beijei for meu leito e perdão, vou saber que valeu delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição. E o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. E o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Sonhar mais um sonho impossível. Lutar quando é fácil ceder. Vencer o inimigo invencível. Quantos inimigos invencíveis nós temos dentro da gente? A lua que não autoriza a escuridão, ela poderia pensar que a escuridão é um inimigo invencível. mas ela vai e luta porque ela acredita que é possível e o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. A gente tem que redescobrir dentro da gente mesmo a capacidade de sonhar. Ressignificar o sentido do sonho na vida da gente. Com todos os problemas que a gente está vivendo, com todos os problemas que você vive aí que eu nem sei o que você está vivendo, cada um sabe o calvário que tem. Cada um sabe o que suporta na sua própria trajetória. Mas quando eu tenho essa convicção de que o sonho me diferencia das pessoas, ó, de novo, Fernando Pessoa, o início da tabacaria, eu não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. É uma constatação, realmente eu não sou nada, eu sou frágil. Eu estou doente, eu quero colo, eu tenho medo. E todo mundo é assim. Eu estou perto da morte, eu tenho medo, eu quero as pessoas que eu amo do meu lado. E de repente, nessa tabacaria, quando o Fernando Pessoa abre com eu não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, a par isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. São esses sonhos do mundo que movem a minha vida na direção de eu edificar alguma coisa concreta, de eu perceber que no ofício que eu executo na minha vida, eu melhoro o mundo que eu vivo, qualquer que seja esse ofício. Eu sou motorista de táxi e eu levo pessoas de um lado ao outro e eu amenizo a dor e a tristeza das pessoas e eu tenho paciência com elas e eu ouço o que elas me dizem e eu entro nas histórias se forem necessárias para ajudar alguém que está tão infeliz do meu lado. Eu sou professor e eu tenho a convicção do poder que eu tenho nas minhas mãos de ajudar os meus alunos a perceberem o voo que eles podem empreender na sua vida. Cada aluno é uma luz que está ali, é uma pedra a ser lapidada, é uma pedra bruta, é um diamante que eu faria a minha parte para isso. Eu sou enfermeiro, eu saio de casa para enfrentar uma vida difícil, um ofício penoso de ajudar as pessoas no momento que elas mais precisam, que elas estão mais angustiadas, mas eu estou ali inteiro naquilo que eu faço porque é isso que eu optei. Eu sou artista, eu subo num palco e quando eu canto ou quando eu danço ou quando eu interpreto eu quero entrar na alma das pessoas, eu quero ampliar o repertório daquelas pessoas, eu quero fazer as pessoas chorarem, eu quero fazer as pessoas rirem, eu quero fazer com que as pessoas voltem para as suas casas um pouco iluminadas pela arte que eu me fiz ali um instrumento dela. Eu sou engenheiro, na engenharia daquilo que eu faço, na construção dos meus dias, eu quero construir coisas que abracem, eu sou pedreiro e cada pedra que eu coloco ali, eu sei que aquele cômodo vai receber gente, vai receber história. Não importa a sua profissão, o que importa é o sonho que você dá, a profissão que você exerce, é o prazer que você tem, você que faz bolo, sabendo que as pessoas adoçarão a sua vida comendo aquele bolo, ser que vende perfumes, sabendo que amantes farão amor perfumados com o perfume que você vendeu. É isso. O existir nesse curto espaço de tempo que a gente fica por aqui, a nossa existência é para ser inteira nesse caminho que a gente faz. Se não, minha gente, eu caio numa burocracia ou num burocratismo de qualquer atividade que eu desempenho. Nossa, saí de casa agora para dirigir táxi. nossa, trabalhar o dia inteiro em pé nesse shopping vendendo perfume, nossa, depende da perspectiva. Nossa, mais uma turma, sala de aula, tem coisa de prova, tem que preparar aula, tem que fazer perspectiva. Nossa, de novo, o mesmo texto, na mesma peça. Eu começo a peça pensando assim, falta uma hora e vinte para acabar, falta uma hora e dez para acabar. Você não é artista então? Você não está fazendo inteiro aquilo que vai mudar a vida das pessoas? É a beleza daquilo que você faz na compreensão de que os seus dias ganham um outro sabor pela perspectiva que você tem diante deles. Aí sim, aí a gente volta para a música. e o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Você vai roubar o sorriso de uma criança que está em um hospital e que está triste porque está doente, mas você é um enfermeiro tão atencioso e a maneira com que você tratou foi tão inteira que você vê aquela pessoa sendo transformada. Você vê uma pessoa saindo de um consultório onde você é secretária ali. Você não fez medicina, mas você é secretária, mas a paciência que você teve, as explicações que você deu, a maneira com que você colocou, tudo isso ressignificou o mundo de alguém. Isso é essa flor impossível brotar do impossível chão. Mas eu quero usar Michel Teló também hoje. Minha sobrinha Gabriele, que eu amo muito, ela fala que o senhor usa muito clássicos assim, né? Vou pegar um cantor popular que as pessoas também curam tem um outro estilo. Ela queria que eu usasse Marília Mendonça. Hoje eu falei, calma, vamos hoje com Michel Teló. Mas olha que linda essa letra do Michel Teló. Eu fiquei encantado porque diz exatamente do nosso tema que a lua não autoriza a escuridão, né? Quando será que a vida vai ser boa? Quanto tempo perdido esperando à toa? Quando eu pagar as contas ou aquele trabalho enfim rolar, será que vai melhorar? não existe um trilho, um mapa que nos leve para esse lugar. Sentido, verdade, destinos, por que e onde a gente quer chegar? A felicidade está no caminho. Aproveite todos os momentos que você tem, ainda mais se tiver alegrias para compartilhar com alguém. O tempo não espera ninguém. A felicidade está no caminho. não espere para dizer que ama, não espere para se apaixonar, não espere para matar saudade ou às vezes se desenganar. O destino talvez não dê chance da gente se reencontrar. Abrace a vida no peito, siga em frente e nunca pare de sonhar. A felicidade está no caminho. E aí repete, o tempo não espera ninguém. Tem uma a paz, tem uma paz que a gente só encontra quando a gente busca lá no fundo do coração. Lá no fundo no coração de Deus. Essa música é linda, né? A felicidade está no caminho. Isso é Guimarães rosa também, né? O Belo não está nem na saída nem na chegada, ele está na travessia. Atravessia é o caminho. E eu fico às vezes esperando, né, minha gente? O dia que eu me formar, aí sim eu vou ser feliz. O dia que eu não precisar mais ir para a faculdade, aí sim, eu vou ter a minha profissão, eu quero ser fonodiólogo, eu me formando, tal, aí eu me formo. O dia que eu trabalhar numa clínica boa de fonodologia, hoje eu estou trabalhando aqui, né, numa empresa que eu não gosto tanto, o dia que eu chegar lá, não, o dia que eu comprar um apartamento, assim, não, o dia que eu... E aí é sempre assim, e é sempre assim, nunca vai chegar. Às vezes isso acontece na nossa vida inteira. Eu sou criança e as pessoas me ensinando que tudo vai melhorar, eu vou poder fazer as coisas, quando eu for um adolescente, aí quando eu for um adulto, eu estou sempre esperando alguma coisa acontecer, não é nem a conta, é bom a gente pagar uma conta, não é para ficar sem a conta, é bom a gente ter um emprego, mas a felicidade está no caminho, ainda mais se a gente tiver alegrias para compartilhar com alguém, não é maravilhoso você poder compartilhar uma alegria com alguém que você ama? o tal do café da tarde, com pão com manteiga, se sentindo aquele cheirinho do café, da manteiga, compartilhando alegria com quem você ama. É tão interessante que quando a gente faz muitas coisas em lugares diferentes, você convive com pessoas diferentes, e vê reações diferentes dos seres humanos. eu fico tão internecido às vezes, eu tenho uma compaixão de ver pessoas arrogantes com as outras pessoas, sabe por que eu tenho? Porque, mesmo quando a pessoa é arrogante comigo, eu tenho mais pena da pessoa do que pena de mim mesmo, porque uma pessoa arrogante comigo não vai fazer com que eu seja arrogante nem com ela, nem com outra pessoa, mas quando eu vejo uma pessoa vivendo uma vida de arrogâncias, você fala assim, mas que triste, né? Que triste alguém se sentir superior a alguém, que triste alguém pisar sobre alguém, ou pesar, a gente não diria ser um peso para ninguém. Olha, está aí um esforço que eu faço imensamente, não ser um peso para ninguém, não ser um peso para os meus amigos, não ser um peso para os meus alunos, não ser um peso para as pessoas com as quais eu trabalho, não ser um peso, porque é tão ruim você conviver com pessoas pesadas que parecem que querem te salvar, mas te acusam, te põem para baixo o tempo todo. A felicidade está no caminho, a beleza da felicidade está na consciência de que eu estou caminhando o tempo todo, e ao caminhar, eu estou fazendo o meu encontro, o meu viver, o meu estar no mundo. É interessante que, eu estava dizendo que a gente não imaginava, talvez chegar nesse ponto em que a humanidade toda fosse estar em pausa, nós falamos isso várias vezes, a gente fez várias lives no início da pandemia, mostrando as grandes cidades totalmente desertas, há coisas que acontecem com o mundo e com a gente que a gente não imaginava que pudesse acontecer, mas há coisas que é dentro dentro da gente mesmo e que recuperam na gente mesmo uma vontade de viver. Queria que vocês anotassem aí, para vocês pesquisarem depois, uma palavra chamada conatus, que é de um filósofo que a gente já fez algumas lives sobre ele, que é espinosa. o que é conatus? Conatus é uma preservação do próprio eu. Conatus é a preservação do existir, que pode ser uma preservação da mente, uma preservação da matéria, mas é o preservar a própria existência. O conatus me leva a um conceito do mito da filosofia, a filosofia hoje vem falando muito sobre isso, que é resiliência, resistir. Diante das dores que eu tenho, eu consigo resistir. Tem uma frase que ela é utilizada como se fosse uma frase dos antigos, mas ela é uma frase do Nietzsche, no Crepúsculo dos Ídolos, uma frase do Nietzsche que diz o que não mata engorda. Conhece essa frase? O sofrimento que a gente tem, que não nos matou, vai nos fortalecer, nos fortalece, nos ajuda a perceber que a gente saiu daquela situação para chegar numa situação melhor, para viver o existir da vida da gente de uma outra maneira. Sabe? Não sei onde você mora, mas hoje eu estou no Rio de Janeiro, né? E aí eu já estava andando no Rio e do lugar que eu estava andando, com máscara, né? Todos os cuidados e tal. Eu vi o Cristo entre as nuvens. Eu até postei essa foto. Lindo, lindo. Me veio assim, né? Por que o Cristo está entre as nuvens? Fiquei pensando também na Lua que não autoriza a escuridão, nesse Cristo que não autoriza as nuvens de tomarem toda a cidade, ou de tomarem o país, ou de tomarem o mundo. Ele, no momento, parecia levitando nas nuvens, no outro momento, parecia não permitindo que aquelas nuvens ganhassem mais força e escurecessem o dia, mas ele é ali. Ele é ali. Quem mora em Brasília tem um visual de Brasília que é diferente do visual do Rio, que é diferente do visual do visual de Pernambuco, de Bezerros, o Gravatar, que é diferente de Cachoeira Paulista, cidade que eu nasci. Você pode ter praia, você pode ter montanha, você pode ter rio, você pode ter uma calçada em que naquela poética do seu cotidiano você perceba o que você está fazendo da sua vida. Um livro que você lê, alguém que você ajuda a dar um outro sentido para a sua própria existência. Vamos lá com Michel Teló. A felicidade está no caminho. Não fique esperando acontecer alguma coisa para você ser feliz. Não faça isso com você. Não fique vivendo de projeções em projeções. As projeções não nos levam a nada. A gente precisa ter um dever real de existir a nossa vida fazendo um pacto com a felicidade. É o pacto aristotélico de felicidade. Por que o ser humano nasceu? É a pergunta de Aristóteles. E a resposta está na palavra eudaimonia. Porque há dentro de você, há dentro de você essa capacidade imensa de conquistar um mundo mais bonito. A partir de você, a partir da sua vida interior, a partir da perspectiva com que você olha o mundo, a partir dos nãos que você dá para as chateações que vêm para você. Eu estava dizendo de pessoas arrogantes, eu não posso dar autorização para que uma pessoa arrogante suje o meu dia. Para que uma pessoa mesquinha suje o meu dia. Eu não posso dar essa autorização. Eu não posso fazer isso comigo. a lua não autoriza a escuridão. Eu não vou autorizar nenhuma escuridão dos meus sentimentos por outras pessoas que queiram diminuir quem eu sou. Não autorize as pessoas a fazerem isso com você. Não existe amor no meio da humilhação. Não existe amor no meio da arrogância. Não existe amor quando um trata o outro como objeto, como uma coisa, como algo descartável. Não existe amor sem respeito. Não existe amor. Ou você contempla as pessoas reais da sua vida, minha gente. Ou você vai viver de mendicância, de subserviência. E aí você está autorizando a escuridão. Quando você prossegue numa história sem amor, você está autorizando a escuridão. Quando você prossegue autorizando as pessoas de te humilharem, você está autorizando a escuridão. Quando você prossegue fazendo com que você seja um derrotista diante da vida, alguém que vive de lamúrias e queixumes, que reclama de tudo, que não está satisfeito com nada, você está autorizando a escuridão. A autorização é sua, não é outra pessoa que tem poder para isso. Fala assim, não, não, mas eu tenho um amigo assim, quando ele vem na minha casa, eu fico mal porque ele põe para baixo, tudo está errado, tudo, e ele é negativo, ele só fala mal de mim, ele só me humilha, mas por que ele é seu amigo então? Você está autorizando isso? Você está autorizando alguém a te tratar dessa maneira? Eu não sou de briga, eu não gosto de brigar, aliás, quem me conhece, quem já trabalhou comigo, tal, eu não me lembro da última vez que eu alterei a voz para alguém, mas eu me despeço, eu vou embora, porque eu acho que não tem sentido eu tentar perseverar numa amizade em que as almas se dizimaram, eu não posso ser amigo de alguém que é preconceituoso, eu não posso ser amigo de alguém que é racista, eu não posso ser amigo de alguém que humilha alguém, eu acho que o primeiro intento que a gente tem é ajudar aquele que é aparentemente o nosso amigo a perceber que as ações dele são grotescas com o ser humano, mas ele prosseguindo nisso não tem grito, não tem xingamento nem ameaça, tem partida, tem despedida, não tem sentido, dos lugares que eu trabalho é a mesma coisa e desde sempre, desde hoje, graças a Deus eu trabalho em lugares incríveis, mas eu também já trabalhei em lugares que eu via pessoas tratando pessoas de maneira descorteios, deselegante, o que eu fazia? Ia embora, e às vezes não era nem comigo, eu falei, não, mas eu não quero trabalhar com uma pessoa que se ache educador e que humilha as outras pessoas, para mim, um educador é quem é educado, isso é não autorizar a escuridão, algumas pessoas fazem escolhas erradas, eu vou para a praia em feriado, hoje tem tido menos trânsito por causa da pandemia, mas a pessoa fica 5, 6, 7 horas na estrada para chegar na praia, ela fez uma vez, sofreu, aprendeu, não, ela faz toda vez isso, e ela sofre todas as vezes, ela continua fazendo aquilo, tem uma história que diz que um carteiro entregava cartas, e aí perguntaram para ele se ele gostava de ser carteiro, e ele disse que não gostava de ser carteiro, que não tinha coisa pior do que ser carteiro, porque entregar carta, tem gente que coloca o endereço errado, tem casa que tem cachorro, tem casa que tem caco de vidro, que é muito complicado ser carteiro, e ele não gosta de ser carteiro, bem, mas e aí, como é que você, não, eu trabalho esperando as férias, porque pelo menos nas férias, pelo menos nas férias, aí você faz o que nas férias? Aí o carteiro pensou, pensou, ó, para ser sincero, como eu não tenho nada para fazer, eu acompanho o meu substituto, o que é isso? eu detesto o que eu faço e não sei fazer outra coisa, eu detesto o ambiente em que eu estou vivendo e não sei buscar um outro ambiente, então eu vou atraindo para mim essa escuridão, aí não tem lua que resolva, porque eu estou trazendo isso para mim, eu sem perceber estou cultivando isso, às vezes um aluno fala assim, ah, professor, sem querer ser chato, que já ia, opa, se você já sabe que você pode vir a ser chato, aproveite e não seja chato, e eu falo para mim isso também, a preocupação que eu tenho às vezes, como professor de corrigir alunos, de orientar, mas corrigir e orientar até o ponto que eu não seja um peso para eles, porque eu tenho que sentir a medida das condições que ele tem naquele momento para realizar aquilo que ele consegue ou não consegue realizar, não por ser inteligente ou ser burro, mas pelo momento que ele está vivendo, pelas questões que moram dentro dele, pelo cuidado que eu tenho que tomar com a vida desta pessoa, cada vida humana, cada vida humana importa, cada ser humano importa, por isso as pessoas não são estatísticas, por isso elas têm histórias, eu preciso cultivar e conhecer essas histórias, é viver esse espetáculo grandioso da vida, eu falei do Fernando Pessoa, mas eu me lembrei de um poema aqui dele, que é lindo esse poema, já que a gente está falando do sonho, da vida, é um poema do livro do Desassossego, que diz assim, tem uma espécie de dever de sonhar sempre, pois, não sendo mais, nem querendo ser mais, que um espectador de mim mesmo, tenho que ter o melhor espetáculo que posso, assim me construo, a ouro e sedas, em salas supostas, palco falso, cenário antigo, sonho criado entre jogos de luzes brandas e músicas invisíveis, tem uma espécie de dever de sonhar sempre, eu tenho essa espécie de dever, porque faz parte da minha natureza humana isso, o que significa na visão de pessoa ser um espectador de mim mesmo, não é uma dimensão egoica, mas é uma compreensão de que eu começo a ocupar um espaço real no mundo quando eu tenho vida interior, eu começo a fazer as escolhas corretas na minha vida quando eu tenho vida interior, quando eu olho para mim mesmo e respondo aqui como como Peló, que a felicidade ela está no caminho, como Chico e o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão, como essa literatura incrível, toda vez que eu abro o Livros Miseráveis do Vitor Hugo é como se eu tivesse uma gratidão para o Vitor Hugo ter nascido e escrito aquela história, eu falo assim meu Deus, olha a genialidade desse homem que sofreu horrores, quem conhece a biografia do Vitor Hugo naquela época com aquela dificuldade fazer sua homenagem a compaixão na história do Jean Valjean, que maravilha que é isso você ler um livro e você permitir que aquele livro traga sangue em você e traga flores em você e desabroche em você os sentimentos mais bonitos, mais significativos, quando você ouve uma música, uma música, eu quando escrevi a crônica lá que eu falo do Joaquim, do gato e eu falei, eu fiz essa crônica do gato porque uma amiga minha falou assim, ah, você já fez várias versões de cachorro, você não gosta de gato? eu falei, gosto muito de gato, mas você devia escrever sobre gato porque tem gente que acha que gato dá azar, tem gente que desconfia de gato, eu falei, não, não dá para desconfiar de gato, tem que desconfiar de gente, não de gato, e aí a crônica nasceu disso, de uma conversa assim, mas eu coloquei calas no meio, porque imaginei aquela personagem, a música, aquela ópera entrando pela janela da casa dele, não sabia quem era e ele separando as roupas para dar e assim, e eu fiz questão de colocar quando vem um barulho da torneira, no barulho da torneira do único banheiro da casa, a única torneira da cozinha, então era uma casa pequena e mesmo assim ele era grato por ter muito e sabia que ele devia dar um pouco das roupas que ele tinha porque o incomodava saber que ele tinha muito e o outro não tinha, mas escrevendo é um privilégio ser escritor, é um prazer escrever, é como se ouvisse a Calas cantando e ouvisse a dor que tinha aquela mulher com toda aquela voz que ela tinha, em muitos momentos Calas reconheceu o seu lugar no mundo, em outros momentos não, em muitos momentos Calas foi uma lua que não autorizou a escuridão, em outros momentos Calas autorizou a escuridão, como com a gente, em muitos momentos na minha vida eu autorizei a escuridão eu permiti que pessoas me diminuíssem eu permiti que a tristeza chegasse a ser quase que uma infelicidade em outros momentos eu consegui ser forte e me lembrar de que eu não preciso autorizar escuridão nenhuma que eu posso ser inteiro naquilo que eu faço mesmo que portas se fechem mesmo que pessoas falem sobre mim eu tenho amigos que tem às vezes muitos seguidores nas redes sociais que ficam arrasados quando alguém comenta alguma coisa que ele falou e começa a xingar eu falo assim olha, eu tenho muito respeito pelos meus seguidores mas eu não consigo ler e quando eu leio eu leio um pouco curto uma coisa ou outra mas a minha vida não é isso e se alguém está criticando o outro está elogiando eu tenho que entender que cada um é de um jeito e que não é isso que vai autorizar a fazer o meu dia mais depressivo mais triste e nem mais alegre o que me dá prazer é saber que isso que eu faço a gente está falando de conatos de espinosa aí de repente alguém fala assim nossa mas nunca tinha ouvido falar nesse espinosa e ele falou isso ou talvez ele falou da beatitude eu fui pesquisar li espinosa e agora eu estou lendo e o livro tem sido uma companhia pra mim ele falou do Fernando Pessoa não sabia nem quem era Fernando Pessoa e não é vergonha não saber isso mas eu anotei Fernando Pessoa fui lá pesquisei e aí eu vi aquele poema eu vi um outro e hoje eu leio os poemas dele olha que delícia que é isso saber que você o tempo todo está colaborando de alguma maneira pra que as pessoas não autorizem escuridão estou insistindo nisso porque eu queria que a gente fosse indo pro final aqui do nosso bate-papo quero mandar um beijo pra vocês mas antes disso a lua não autoriza a escuridão então eu queria falar pra vocês hoje isso assim não autorize a escuridão não autorize deixa eu ver alguns nomes pra eu usar a Glaucia Glaucia falando pra você não autorize a escuridão Bel não autorize a escuridão Débora não autorize a escuridão Maria Bete não autorize Lucélia não autorize a escuridão Tânia não autorize a escuridão escolha o que é Silvia Cecília não autorize a escuridão e a escuridão é isso quem te xinga quem te humilha quem rouba a sua paz a escuridão às vezes é você mesmo que está dentro da gente às vezes aconteceu alguma coisa na minha vida há 20 anos eu estou aqui matutando na minha cabeça não autorize a escuridão não autorize isso bora viver vida que segue não deu certo aqui vai dar certo ali não aconteceu do jeito que você queria talvez tenha sido melhor que não tivesse acontecido está com saudade de quem foi embora curta a saudade saudade é um sentimento lindo curta a saudade e agradeça o tempo em que aquela pessoa esteve não está mais não está mais pela escolha dela pela sua escolha pelo seu erro talvez mas tudo bem você já errou vai ficar se crucificando o tempo todo pelo erro que você fez não autorize a escuridão a gente tem que ter uma vocação de luz de sonhar mas um sonho impossível de compreender que a felicidade mora no caminho que tal o enfio para a próxima aula pode ser sugestões aqui deixa eu mandar um beijo para vocês Marcelene feliz aniversário já já é mesmo sexta-feira é meu aniversário 30 de abril é meu aniversário obrigado Marcelene Josi saudade sim tristeza não Ângela ponham a cidade aí para a gente terminar mandando beijo para as cidades que vocês estão Marcelene está em Lorena Guilherme Mariana está no Rio de Janeiro mas é de Cruzeiro Renata você está onde Renata um beijo Renata está em não outra Renata aqui Betim Minas Gerais Sinira Luz Amor Paz Cadê a cidade gente Fortaleza Márcia de Fortaleza Zilda obrigado você Fernando Júlio Teixeira Joelma de Natal professora Márcia Alvim São Paulo Flávio Natal Rio Grande do Norte Mira Vitória da Conquista Janaína Minas Gerais Aide Belo Horizonte Alderi Redenção Ceará Sidneia Mafra Santa Catarina Joacir Porto Velho Rondônia Oba Joacir tudo bem Neuza professora de Sampa Ângela Maceió Alguém de Votorantim Elza de Bauru Teresina São José do Egito Pernambuco Jaciguá Elzira primeira vez que te ouço Jaciguá Espírito Santo hoje é aniversário da minha filha Ananda parabéns beijo Ananda Alguém de João Pessoa aí não deu pra ver Neide de Santos legal gente valeu muito bom estar com vocês William de São Paulo e a Clarice quando vai ser vamos fazer a gente vai fazendo a gente sempre usa Clarice aqui né aliás a gente usou Clarice na semana passada quando eu falei da Lígia eu falei da Clarice também não tenho tempo para mais nada diria Clarice para a gente encerrar aqui com Clarice já que falaram de Clarice não tenho tempo para mais nada ser feliz me consome quando a gente é feliz a gente não autoriza a escuridão até semana que vem a gente não tem tempo a gente não tem tempo Obrigado.